Novilã News, resumo de novelas O clone, capítulo 64 Jade se aflige Os homens de Saíde e Amédia veem Lucas caído no chão Saíde manda a esposa ir dormir e telefona para Maísa marcando o encontro Jade ouve tudo Mel promete a mãe que vai trazer o namorado para jantar Ali é avisado que Lucas foi para o hospital Lobato acorda tonto Xande convida Miro para o jantar Lucas teve fraturas e precisa ficar imobilizado Saíde comunica que se casa no final do mês Ivete descobre que Leonidas saiu com uma mulher Vai até o bar e fura todos os pneus do seu carro Ele assiste tudo de longe sem nada a fazer Albieri adia as férias por causa do acidente de Lucas Latifa se entristece e mais uma vez faz Mohamed prometer Que não vai pegar uma outra esposa Nazira manda Ninha entregar um bilhete para Delsa marcando o encontro Saíde só decide se vai dar o divórcio depois do casamento no qual Jade terá que dançar Maísa reage quando Mel apresenta Xande como seu namorado Maísa dá as costas e se retira Mel tenta convencer a mãe que acusa a filha de ser imatura e avisa que Xande está interessado somente no dinheiro da família Xande e Mir vão embora deixando Mel aos prantos Odete prepara a roupa para Carla ir na gravação do Luciano Huck Nazira conversa com Delsa e se candidata a ser a segunda esposa de Edvaldo Albieri tranquiliza Leonidas e vai ao Marrocos buscar Lucas Ali garante a Lobato que Lucas poderá voltar para o Brasil em poucos dias Saíde mostra para Jade e Zoraide a joia que comprou para Rani a sua noiva Mel bebe pela primeira vez Miro avisa a Beta da gravação Delsa não fala com Edvaldo na gafieira que fica sem nada a entender Samira implora que a mãe continue mentindo para o pai porque não quer usar o véu Xande emocionado avisa Mel que é melhor dar um tempo Saíde comunica a filha que vai se casar de novo